Oi gente, tudo bem? Bem-vinda de volta! Gente, no fim de hoje eu vou falar pra vocês sobre perfumes que são viciantes de verdade. Não só eu, fiquei viciada, usei por bastante tempo seguido, o que é difícil, né? Porque eu já falei pra vocês que eu não consigo repetir muito perfume. E mesmo assim, esses eu consegui usar por uma sequência de tempo legal. Não só viciei, como viciei as minhas amigas, pessoas que trabalham comigo, que têm contato comigo, né gente? E aí eu vou contar algumas histórias pra vocês, de pessoas que sentiram o perfume em mim, compraram porque ficaram apaixonadíssimas e estão usando como perfume assinatura. Então realmente são perfumes viciantes. Vem conferir! Gente, eu vou começar falando do Luna Absoluta da Natura, porque ele é... Gente, é apaixonante, é a palavra pro Luna Absoluta. Não tem uma alma que sinta esse perfume em mim, que não pergunte que perfume é, que não tem a vontade de usar, de passar. Eu lembro que quando eu tava conhecendo o meu atual namorado, ele veio na minha casa pela primeira vez, eu tava com o Luna Absoluta. E ele ficou o tempo todo falando que era cheiroso. Ele me beijava, me abraçava e falava assim, ai, eu dei muita sorte, eu dei muita sorte. Ele falava que era muito cheiroso. Eu sabia, né, porque eu já vinha usando, e eu sabia que era um perfume que fazia muito sucesso. Mas as minhas amigas ficaram apaixonadas. Eu comecei a usar bastante esse perfume no final do ano, né? Acho que eu até comentei com vocês. Foi mais ou menos assim novembro e dezembro. Foi a época que eu comecei a usar e fiquei viciadinha. Fiquei usando com muita frequência. Foi aí que ele deu essa baixada. Porque antes disso, gente, eu nem usava de verdade. Eu tinha aqui, gostava, mas nem usava. E aí depois desse espetáculo todo, né, que eu comecei a sentir assim, ai, então esse perfume faz sucesso, quero usar. Ele é bem docinho, ele tem o floral da orquídea, que é bem sofisticado. Então eu acho que também é um diferencial. Porque a nota de orquídea não é tão comum nos perfumes. Vocês sabem que eu amo, mas ela não é tão comum. Ele tem um fundo de frescor, mas é bem docinho. Ele até ensaia ficar talcadinho, mas na minha pele não chega a ficar talcado, não. Ele só fica um pouquinho assim mais fechadinho, mas não é um perfume talcado. E eu acho que essa coisa aí das frutas vermelhas, do cacau, né, deixa ele muito sexy. E deixa também ele assim muito sedutor, tá? Sedutor não só pros homens, né, como pras mulheres. E aí, gente, eu comecei a usar bastante esse perfume pra sair à noite. Bem no comecinho de namoro, assim, eu ficava intercalando ele e um outro que eu vou mostrar pra vocês. E esse daqui foi um sucesso absoluto, tá? Todas as minhas amigas sempre me perguntaram o que perfume era. E como Natura é até bastante acessível, né, quase todas elas compraram, tá? E ela sempre manda um feedback pra mim. Ai, tô apaixonada, ele é muito gostoso, tô usando muito. Eu não sei quanto ele tá agora no site, mas vocês podem tentar o nosso cupom SUJUNHO, tá bom? E aí vocês já vão garantir pelo menos 20% de desconto, já dá uma jovem. Esse aqui eu acho que eu cheguei até a contar pra vocês, é o Egeomi do Boticário. Tem a lata toda colorida, bem lindão. E o Egeomi, gente, eu tinha uma caneta há muito tempo parada aqui que eu ganhei de brinde numa compra do Boticário. E aí, de repente, peguei pra usar, mas tava parada há muito tempo, tava super encorpado. E aí eu comecei a usar e achar gostoso, gostoso. Falei, gente, que perfume bom é esse? Pronto, zerei a caneta, gente. Usei a caneta até o final. E fiquei viciada, fui e comprei o frasco. Fica engraçado, depois que eu comprei, usei menos. Usei pouquinho, né? E aí já dei uma aposentada, porque é natural. A gente vai enjoando mesmo. Mas eu fiquei um tempão usando só ele, só ele, só ele. E quem que acabou comprando um perfume igualzinho? Porque não aguentou o cheiro. Foi uma amiga minha que sempre vem aqui em casa, que é a Ju. A Ju é uma das minhas melhores amigas, é quem mais me visita, né? E aí eu sempre, assim, tava tomando banho e eu usava o Egeomi, né? Por isso que a minha canetinha acabou, não tenho nem mais pra mostrar pra vocês. Mas eu tomava banho, gente, e usava. Por quê? Porque ele tem um frescor, ele é um cheiro de fruta. Ele tem aquele DNA do Egeo, tem que gostar. É um cheirinho que lembra remédio. Não vou mentir pra vocês, porque nem todo mundo gosta dessa coisa do Egeo. E ele exala muito bem, ele tem um fundo de frescor, ele tem uma intensidade, uma cremosidade. Eu acho ele maravilhoso. O meu desempenho dele é muito bom, gente. Exala muito, fixa muito. Eu adoro esse perfume. Contei pra vocês também que tava amando, né? Que conheci também no Blind. Arrisquei porque a Jaquiti tava com um precinho bem legal nele. É o Adriane Galisteu Style, tá? Tem muitas notas frutadas, né? Tem bergamota, mandarina, pimenta rosa, framboesa. Até aí, amo tudo. Jasmim Sambac, gardênia, fava tonka, groselha vermelha. Eu sabia que eu ia gostar, gente. Muito frutal, né? E no fundo, baunilha, sandalomisca e ambroxan. Então eu pensei, ah, não vai dar ruim, não. Acho que eu vou gostar desse perfume. E realmente adorei. E ele tem uma coisinha, gente, que não apareceu aqui nas notas, mas ele tem um fundinho amadeirado, sabe? Ele fica com um DNA que me lembra a Boticário. Tem alguma coisa que me lembra, assim, a linha Glamour, não sei porquê. Ele tem, acho que tem alguma nota em comum, sabe? Me lembra essa vibe de perfumes do Boticário, que são frutados, doces, cremosos, com floral acentuado e aquele fundinho amadeirado que deixa chique e deixa sofisticado, faz fixar melhor na minha pele. Ele não projeta horrores, mas é um perfume que as pessoas sentem, tá? O meu pai sentiu esse perfume na primeira vez que eu coloquei. Fui ao médico um dia fazer um exame com ele. Também a recepcionista falou que estava um cheirinho gostoso. E, no caso, assim, essa amiga que comprou é a amiga que trabalha comigo. Então, a gente está sempre junto. A gente almoça junto. Foi até no refeitório que ela falou assim Ai, está vindo um cheirinho tão bom. E estava naquela época de calorão, né? E aí tinha um ventilador que ele ficava ligado direto em cima da gente, assim, no refeitório. Aí jogava, né? O teu perfume. Tanto que eu sentia das outras pessoas também. E ela também ficou apaixonada, tá? Ela ficava perguntando direto Ai, qual era o mesmo nome? Qual era o mesmo nome? Até comprar. Não sossegou até comprar. Então, assim, esse eu acho realmente que vai chamar atenção, mesmo não sendo a projeção. Mas o cheiro é um cheiro convidativo. Eu acho um cheiro chique. Gosto muito desse, gente. Eu não lembro mais quanto eu paguei, tá? Desculpa. Mas eu lembro que eu paguei barato com certeza menos de 100 reais. Porque eu não pago 100 reais no Jecti porque ele sempre faz mais barato. Então, eu não sei quanto está agora. Mas se vocês quiserem dar uma conferida lá no site, eu deixo aí também o cupom de desconto da Laurinha, que é a nossa parceira Jecti. Mas, gente, esse vale muito a pena. Se tiver miniatura, não sei se tem. Se tiver, tem que conhecer. Mas eu dou um trimelique na câmera porque eu estou colocando os perfumes na cama e a câmera está na cama. Então, dá uma sacudida, né? Eu vou tentar me organizar para arrumar um pouco outra direção para gravar no quarto. Porque aqui fica tão confortável. Eu acabo de me arrumar, jogo tudo na cama, sabe? Facilita. Ó, gente, agora eu vou falar do My Way. Quem vem acompanhando também viu quando eu comprei. Fiquei apaixonadíssima. Comprei totalmente influenciada pelo frasco porque nunca tinha visto nenhuma resenha dele. A única coisa que eu fiz foi ler lá no Fragrante com alguma coisa e eu vi as pessoas comparando ele com o Lanterdi, da Givenchy, que é um queridão meu. Eu acho maravilhoso. Mas falo para vocês, na minha opinião, não me lembra o Lanterdi, tá? Apesar de ter a mesma tuberosa. Aqui, eu sinto que essa tuberosa, ela vai para outra direção, na evolução. O Lanterdi fica bem cremoso, indo para aquele cheiro de uva. Aqui, eu não sinto cheiro de uva. Eu sinto um cheiro doce, que me lembra chiclete, que me lembra bala, sabe? E depois, ela vai para uma pegada desverdeada. É uma tuberosa que eu sinto lá no Glam, da Mahogany, que eu sinto no Woman, de Ralph Lauren, tá? Então, eu acho que ele não está parecido com o Lanterdi, mas me conta aqui embaixo se vocês acham que parece. Então, esse cheiro mais adocicado, depois desverdeado, tem uma cremosidade, tem um fundo de frescor. Eu não sinto aqui cheiro gourmand, tá? E no Lanterdi, eu já sinto. Aqui, eu sinto um cheiro floral, um floralzão de presença, nada de princesinha, tá? Não se deixe enganar por esse frasco. Ele é um floralzão. Eu até vou falar para vocês que eu uso pouquíssimo, porque senão ele ataca a minha cabeça. Porque ele tem flor de laranjeira e tuberosa muito intensa. E esse daqui, na verdade, eu usei menos, mas o cheiro dele é idêntico ao Away, da Pedra Lab. E eu consegui fazer a minha irmã ficar apaixonada por esse perfume. Ela só usa importado, já falei isso para vocês, né? Então, ela gostou muito, mas quando ela gostou, eu estava usando o Away, que é o da Pedra Lab, que é o inspirado, tá? Mas para mim é a mesma coisa, gente. Se você tiver condições de comprar o importado, ele é muito lindo, muito maravilhoso. Esse daqui de R$30,00, eu paguei R$239,00, tá? Foi caro, gente. Foi caro, tá? Mas realmente foi um impulso daqueles assim... Ai, a vida só é uma... A gente só vive uma vez. Foi e comprei, mas não costumo fazer porque achei um preço salgado, né? E o Away da Pedra Lab, eu acho que custa R$70,00, tá? E tem desempenho maravilhoso, cheiro muito bom. Ele acaba ficando mais confortável para mim, ele não fica com esse cheiro verde. Ele fica sempre docinho e mais mansinho, sabe? Mas no geral, assim, o cheiro é idêntico, gente. Muito bom. Bom desempenho também. Então, também, se você quiser conhecer o da Pedra Lab, eles têm versão menor também. A Pedra Lab é a nossa parceirinha, tá? Então, a gente tem cupom de desconto com eles. É só vocês usarem Alexsu, daí está passando na tela. Se por acaso eu tiver vencido, pode falar comigo. Eu peço um cupom novo a eles porque a gente tem uma parceria. Então, a gente consegue sempre desconto. O próximo viciou uma seguidora minha que agora virou amiga, gente. Tem conversado bastante. E, assim, são prazeres que o canal me trouxe, que o Instagram me trouxe também. Foi conhecer algumas de vocês e ver como vocês são maravilhosas, né? Então, a gente conhece... Muita gente aqui conversa, vai criando um vínculo, uma amizade gostosa. Algumas eu já trato como se fossem amigas, mesmo assim, do meu dia a dia. E algumas meninas que moram aqui no Rio me procuram, às vezes, para fazer troquinha, né? E nessa de fazer troquinha, gente, eu conheci a Mariana, que é uma linda, mora aqui perto de mim até. Ela mora... Acho que é o Oswaldo Cruz, então eu moro... Não sei se vocês conhecem o Rio, né? Mas eu moro, tipo assim, poucos quilômetros dela, gente. Aí eu fui encontrá-la para a gente fazer uma troquinha e estava usando o Nina Secrets. Na época eu estava bem apaixonada. Foi assim que ele lançou. E, assim, ainda hoje eu gosto muito dele. Sempre falo para vocês, a fixação dele é baixa, mas quando a gente carrega muito, bota bastante, ele costuma aparecer por um tempo maior. Então eu lembro que eu fui encontrar ela e a gente ficou, assim, na catraca do metrô, sabe? Porque a gente não ia se encontrar para bater papo, a gente só ia trocar perfume. Aí a gente falou assim, ah, não cruza a roleta não para não pagar outra passagem. É o pobre, né? Eu sou o medo do pobre. Aí eu fiquei do lado de cá e ela ficou do lado de lá. Mas quando ela chegou, por cima da roleta, assim, a gente se abraçou. Aí ela falou assim, ai, que você está muito cheirosa, muito cheirosa. Eu falei, ai, é o Nina Secrets, e eu dou dó. Pronto, a gente ficou conversando, conversando. Depois ela me contou dela. E o Nina Secrets me conquistou, gente, porque ele tem esse cheirinho de cereja, né? Vocês veem? Eu gosto tanto que ele eu tenho que borrifar na pele, porque eu gosto de sentir ele evoluir em mim. Ele tem esse cheiro de cereja, mas não me lembra cheiro de remédio. Eu tenho vários perfumes com cereja e a maioria deles me lembra ou cheiro de bala house ou cheiro de xarope. E o Nina Secrets não, gente. Ele tem aquela nota de avelã também, né? Ou é avelã ou é castanha? Mas eu acho que é avelã. É, avelã. Gente, fica muito gostoso. Vocês não têm noção. Olha só, cereja cassis, jasmin, lírio do vale, magnólia e avelã. É muito gostoso. Nada de cheiro de remédio, mas eu sinto o cheiro da cereja. É uma cereja em calda, né? Muito gostosa, com muita floralidade, com um fundo de frescor, sim, mas sem lembrar bala house e sem lembrar xarope. Então ele fica muito sofisticado, muito refinado. Acho que é por isso que eu gosto tanto. É bem doce, mas não me causa enjoo, não me causa mal-estar. Não acho que ele é gourmand, melado, sabe? Mas é muito gostoso. Gente, se vocês gostam, de perfume docinho, também tentem conhecer, tá? Tá magnífico esse perfume aqui. E olha, é um dos poucos que não tem bom desempenho em mim e mesmo assim eu fiz make-up, porque o cheiro, pra mim, compensa. É maravilhoso. Então se você não se importar com o desempenho ou se você der sorte e ele fica só melhor em você, né? Pode investir no Nina Secrets se você curtir aí a descrição que eu dei, claro, porque é apaixonante, é viciante. Estamos as duas agora batendo figurinha de que esse perfume é muito bom. Rebelly Madness da Renaudet. Esse daqui conquistou, talvez não tanto por ter sentido em mim, mas por ter sentido nela mesmo. O Rebelly Madness, ele tem a fixação e a projeção baixa, tá, gente? Não é um perfume forte, matador na minha pele. Claro que isso vai variar de pele pra pele, já tenho lido muitos elogios a ele, mas assim, em mim ele não ficou tão potente. Mas ele é um daqueles perfumes acolhedores, sabe? Ele tem um docinho, um floral sofisticado, refinado. Acho que ele vai no caminho olfativo do Glamour Secrets Black do Boticário, que é aquele perfume docinho com frutas e flores, sensação aveludada, fundinho amadeirado. Então me lembra esse tipo de perfume. Como eu tava contando em mim, ele tem essa projeção mais baixa e eu usei esse perfume pra ir num aniversário, tá? Que era o aniversário de uma amiga do meu namorado. Então fui com esse perfume, mas o que eu fiz, gente? Levei na bolsa. Porque eu pensei, se ele não aguentar, e tava nos primeiros dias que ele tinha chegado aqui, tava testando, né? Aí eu pensei, se ele não aguentar, né? Eu retoco. E ele é bem pesadão. E mesmo assim eu levei. Porque eu não tenho mais frasquinho de decante. Tenho que comprar, aliás. Tô postergando e tá me fazendo falta. E aí levei, gente, esse frasco aqui. Ele é muito lindo. E realmente, eu senti já em um momento da festa, né? Tipo, acho que começou umas sete horas. Lá por volta das dez e meia, mais ou menos, eu tava sentindo já que eu não tava exalando mais. E eu tenho isso de querer estar sempre exalando o cheiro, sabe? Eu quero sempre estar muito cheirosa. E aí eu fui retocar. Nisso que eu fui retocar, gente, a menina, né? No caso, da aniversariante. Aí ela viu e achou muito lindo. Aí ela, ai, que perfume lindo, que perfume lindo. Falei, ai, lançamento, coisa e tal. Ela pegou e usou. Ela mesmo. Ela colocou. E aí pronto. Ela ficou a noite toda cheirando o braço, cheirando o braço e falando, nossa, ele é muito gostoso, é muito gostoso, eu vou comprar. E ele realmente é um perfume viciante. O cheiro dele é muito agradável. Eu ainda não conheci ninguém que fale pra mim que esse cheiro é um cheiro ruim. ao estar doido de cabeça. Ele é, pra mim, um perfume perfeito, sabe? Assim, que eu indicaria pra todo mundo. Menos pra quem não gosta de perfume doce, claro, né? Respeitando aí os limites das pessoas. Mas ela passou a noite toda cheirando o próprio braço, cheirando o próprio braço e se apaixonou. Então, na verdade, não foi nem em mim que ela sentiu, né? Foi nela mesma. Mas, assim, ela se apaixonou pelo frasco que achou muito lindo e aí provou e realmente se apaixonou. Eu também me apaixonei pelo cheiro dele. Não foi, assim, viciante pra mim de eu querer usar sempre, mas foi um perfume que eu amei e quero ter sempre, tá? Então, eu até fiz um vídeo falando pra vocês, assim, os que eu não abriria a mão no momento atual da minha coleção e o Rebelly Madness é um que eu não abriria a mão porque eu acho o cheiro dele muito gostoso. Como combinado, eu vou te mostrar a make que eu usei hoje no final do vídeo e eu fiz uma misturinha de duas paletinhas hoje nos olhos que é essa paleta da Eudora Kids. Sim, gente, a paleta da Eudora Kids. Eu peguei esse aqui que é o iluminador, ó, e toda essa parte brilhosa, toda essa parte brilhosa é dele, gente. Olha isso, que poder. Você acredita que são a paleta Kids? Eu amo essa paleta, tá? Eu falo que a minha paleta favorita da Eudora as meninas riem de mim porque é de criança, mas ela é muito boa. E essa aqui da Jequiti maravilhosa que é a Classic, né? A Viva Classic que eu mostrei pra vocês no vídeo de usadinhos e eu usei este marronzinho aqui, ó, pra esfumar. Somente, gente, só duas sombrinhas, tá? Então, aquele brilhinho, aquele marronzinho e usei a caneta delineadora nova da Jequiti pra fazer esse puxadinho aqui, o delineado e puxadinho. Achei que ficou bem feitinho. E, ah, tá, de rosto. É que eu uso muita tralha, gente. De rosto. Eu usei essa palette da Vivay que eu mostrei pra vocês. Ela tem um brilhinho que eu acho bem bonitinho. Esse aqui que é brilhoso. E usei a Volumax, máscara de cílios. Mais alguma coisa? Acho que só, gente. Mas essas coisas, assim, é muito individual de pele. Eu acho que vocês vão querer saber disso. Ah, e o batom é o nude da linha Matify da R&D. Tá bom? Então, falei tudo. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo bem grande, bem especial. Muita energia boa e muito carinho pra semana de todos nós, tá bom? Espero te encontrar aqui amanhã no nosso próximo vídeo, se Deus quiser. E comenta aqui embaixo se você gosta de algum desses, se você tem um perfume viciante que você não abre mão pra gente conhecer também o teu gosto, tá? Um beijo bem grande. Tchau, tchau.